Uau, é isso aí, meu povo. É isso aí, essa imagem desses dois caras. Não tem como não rir, né? Eu sei que a coisa é muito séria, mas não dá pra não rir desses dois rapazes aí, né, gente? É um negócio assim que é no estilo, né? É eles purinhos, gente. Como que pode... A gente tá aqui porque a gente quer derrotar o bolsonarismo porque... É, porque, né? Nossa, mano. Que grande multidão, né? Que grande manifestação eles conseguiram fazer ali, né? Conseguiram reunir dois caras. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa menos, passando essa vergonha gigante que eles passaram. Nem a Globe aguentou e disparou sobre a política econômica do governo Lula. Abre aspas. Protagonista do rombo. É isso aí, pessoal. O negócio tá feio. E quando esse pessoal aqui vai pra cima de alguém, meus amigos, é pra derrubar mesmo, né? Eles vão pra tentar derrubar. E a gente espera que eles vai mesmo pra cima, né? O ex-presidente Bolsonaro, eles não conseguiram derrubar porque não tinha nada, 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 nada pra incriminá-los. Já esse aí, rapaz, pode achar muita coisa, muita coisa. Esse rombo aí, pra onde que foi, ciriririnha? Vai lá fora. Viagens, hotéis, etc, etc, etc.